Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, nós o pedimos no nome do falecido que chamaste deste mundo. Dá-lhe a felicidade, a luz e a paz, que ele, tendo passado pela morte, participe do convívio de vossos santos na luz eterna, como prometeste a Abraão e a sua descendência. Que sua alma nada sofra e vos dignei ressuscitá-lo com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoa-lhe os pecados para que alcance junto a vós a vida imortal no reino eterno. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dá-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe para ela a vossa luz. Dá-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe para ela a vossa luz. Dá-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe para ela a vossa luz. Dá-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe para ela a vossa luz.